Vamos mostrar aí pra vocês como é que é a lavanderia lá do hotel onde nós ficamos. Vamos lá nos States, aí primeiro a gente compra os tokens, né, cada dó dá 4 tokens, depois a gente retira o sabão em pó, aí são 6 tokens, depois a gente coloca mais 12 tokens aqui na máquina de lavar, só que antes a gente coloca aqui o sabão em pó também no compartimento. Depois a gente regula a máquina e aperta Start, tranquilo. Ah, agora não vai. Agora vai, né? Olha, ainda bem, finalmente. Depois aí, aí é só. É só retirar lá da lavadora, depois coloca lá pra secar, coloca na secadora. Então vai, vai mais 8 tokens, né. Aqui na conta aqui do total aqui, saiu aí 6,50 dólares. Aí regula a máquina lá também, depois coloca as roupas lá dentro e aí é só apertar Start. Aí, e a roupa lá ficou bem lavada e bem seca, hein. Show a máquina aí. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.